Eu sei que sua inteligência nunca foi, nem será, generosa. Mas preste atenção com paciência nas minhas palavras preciosas. Quem presta atenção se concentra, pois quero que fiquem cientes que quando um rei sai, outro entra. E a razão para ficarem contentes. Se preparem pra ter nova vida, uma vida sensacional. Chegou nova era, a velha já era. E a gente onde fica? Já todos explicam, por sua presença terão recompensa. Quando eu ocupar o meu trono, injustiças farei com que parem. Se preparem. Preparado? Vamos estar. Pra quê? Para a morte do rei. Por que ele está doente? Não, povo. Vamos matá-lo e Simba também. Grande ideia, quem quer um rei? Morra os reis. Idiotas, haverá um rei. Ué, mas você disse... Eu serei rei. Fiquem comigo. E jamais sentirão fome outra vez. É, viva a vida longa ao rei! É, viva a vida longa ao rei! Viva a vida longa ao rei! Viva a vida longa ao rei! Calculada e um rei rejeitado será coroado sem parar. Por isso eu disputo e por isso eu luto. O trono terá que ser meu! Que os amigos não me desamparem. Se preforem! Meus amigos não me desamparem. Se preforem!